Olha aí o primeiro gol aí, decisão nos pênaltis Assentamento Flores Olha o segundo penal aí Atenção, bateu Olha, no L Do goleiro, hein, do goleiro É Barra da Steve Bragantino lá do Porto Velho Decidindo aqui nos pênaltis Nas Flores, olha aí Autorizado, mais um, segundo Atenção, bateu, entrou É aqui no assentamento Flores Onde está tendo um torneio E tem um outro time aqui já esperando a hora de entrar E agora Mais um penal, o segundo Atenção, bateu Entrou Gol Olha o terceiro Atenção, autorizou Bateu, entrou Rasteirinha Sem chance para o goleiro Gol E o terceiro também do outro time Se perder, acaba Ele vai dar uma ajeitada nela É, Carmeio, parecia que tu vai jogar pra fora Atenção, vai autorizar Autorizou o Zebedeu Bateu É gol Gol Agora vai ser Reversado Abateu 3x3 E agora Reversado Autorizou mais um Zebedeu Atenção, correu Bateu Bateu, entrou O goleiro pra um lado Bola no outro Gol E olha aí Vem mais um Se ele perder, acaba Se ele perder, acaba Bateu O goleirão Tirou O goleirão Tirou Vamos ver aqui Quem foram os times aí O goleirão Qual era o Qual é o nome do teu time aí? Bragantino O Bragantino De qual é a localidade? Barra da Estiva Ah, da Barra da Estiva 4x3 Nosso amigo Bedeu e nosso amigo Raimundinho aqui No apito É isso aí Vai começar o outro jogo aqui É isso aí Era Bragantino e Barra da Estiva Que estavam aí jogando Vai começar o outro jogo agora Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí